Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o prof. Renan Duarte e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a área de TI no concurso da Caixa Econômica Federal. Será que prestar o concurso para a área de TI é a melhor oportunidade pensando na aprovação do concurso da Caixa Econômica? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Já peço o like de vocês aqui e também que vocês se inscrevam no canal quem eventualmente não for inscrito, além, claro, de ativar o sino de notificações. Bom pessoal, vamos falar então sobre o concurso da Caixa Econômica Federal que teve seu edital publicado recentemente, trazendo 2 mil vagas para a área comercial do banco e 2 mil vagas para a área de TI. E aí a pergunta que fica para muitos, será que vale a pena fazer para a área de TI ao invés de fazer para a área comercial? Isso porque a área de TI, na minha opinião, ela traz algumas vantagens nesse edital aqui que eu quero passar durante esse vídeo. Bom, primeiro ponto que é importante para já deixar claro, tanto a área comercial como a área de TI, elas exigem apenas ensino médio. Está aqui no edital, requisito básico ensino médio. Foi assim com o concurso de 2021, está sendo assim com o concurso de 2024. Ah, então não precisa de ensino superior para a área de TI. E além disso, a gente tem 2 mil vagas, tanto para a área comercial quanto para a área de TI. Então esse já é um ponto. Segundo ponto, em relação à concorrência. Olha só, vamos utilizar aqui o concurso Banco do Brasil de 2023 como uma referência, porque também é um concurso a nível nacional, também é um concurso da área bancária e naquele edital, a gente também teve 50% das vagas para a parte comercial e 50% das vagas para a área de tecnologia da informação. Então, concurso muito semelhante. Foi o maior concurso da história em número de inscrições, até a gente ter o CNU recentemente, e 1 milhão e 300 mil pessoas, aproximadamente, se inscreveram para a área comercial. E apenas 130 mil pessoas se inscreveram para a área de tecnologia da informação. Então, a gente está falando de 10 vezes menos pessoas para a área de TI, para o mesmo número de vagas. Então, enquanto a concorrência, só para vocês entenderem, enquanto quem estava na área comercial dividiu ali uma concorrência de, não sei, quase mais de mil pessoas para cada vaga, mais de mil pessoas para cada vaga do edital, a parte de tecnologia da informação teve uma concorrência que foi de 100 pessoas para cada uma vaga. Ficou nessa relação aí de 10 vezes a diferença. Então, a concorrência para a tecnologia da informação é muito menor, porque menos pessoas se inscrevem. No concurso da caixa, eu acho que isso vai mudar por conta das vantagens que estão presentes na área de tecnologia da informação e que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Mas esse já é também um primeiro ponto. A concorrência da tecnologia da informação, com certeza, vai ser menor do que da área comercial, porque menos pessoas querem encarar a tecnologia da informação, menos pessoas têm afinidade com essa área. Outro ponto também, tá? No concurso de 2021, a gente só teve vagas para Brasília em tecnologia da informação. Isso mudou nesse edital da caixa. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A gente tem vagas para outras cidades também. Aqui é a parte da área comercial, né? E aqui a parte de tecnologia da informação. A gente tem vaga para Manaus, Brasília, que, de fato, é onde a gente tem mais vagas, tá? A gente tem aí 752 vagas imediatas, mais 188, são quase mil vagas para Brasília, tá? Goiânia, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Então, percebam que nós temos mais vagas de tecnologia da informação do que a gente tinha... Mais vagas, com certeza, mas mais distribuição ao longo aí do país, diferente do concurso de 2021. Diferente do concurso do Banco do Brasil. No Banco do Brasil, a gente só teve a oferta para Brasília e São Paulo. Aqui na caixa, a gente tem mais possibilidades, então. E, como eu comentei, né? Brasília com quase metade das vagas da área de tecnologia da informação, mas ainda assim a gente tem um número significativo em outras regiões. Até porque, se a gente olhar aqui, ó, São Paulo, a gente está com uma oferta de 288 vagas imediatas, mais 72 de cadastro reserva. Então, isso daqui dá mais de 350 vagas para São Paulo, capital. E, se a gente olhar a mesma São Paulo, capital, tá? Para o cargo comercial, a gente tem uma oferta de apenas 16 vagas, tá? Então, olha a diferença, né? Para quem está em São Paulo, para quem está em Rio de Janeiro também, deixa eu mostrar aqui. Quem está em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, capital, a gente teve 19 vagas na área comercial, né? Somando aí cadastro reserva e vagas imediatas. E, na área de tecnologia da informação, a gente também tem mais de 350 vagas. Então, essas capitais, onde a gente teve menos vagas na área comercial, elas têm muitas vagas na área de tecnologia da informação. Então, esse já é um outro ponto que também beneficia a tecnologia da informação. Mais um ponto que beneficia também, a gente já vai falar do conteúdo, tá? Mas, mais um ponto que também beneficia é o seguinte. Olha só, aqui, por exemplo, vamos pensar que eu sou de São Paulo mesmo. São Paulo, capital, eu estou percebendo aqui que tem 16 vagas. E eu quero aumentar as chances de ser aprovado no concurso. Então, eu vou escolher uma cidade, um polo, aonde exista uma oferta maior de vagas. Aí, eu poderia, por exemplo, escolher aqui a cidade de Caruaru. Caruaru é a cidade aonde a gente tem a maior oferta de vagas para o concurso da Caixa Econômica no cargo comercial, tá? São aí 96 vagas, 116, 119 vagas, somando vagas imediatas de cadastro reserva. Caruaru, então, no Pernambuco, a maior quantidade de vagas na área comercial. E eu, de São Paulo, então, quero fazer em Caruaru. Bom, o detalhe é o seguinte. Se eu sou de São Paulo e vou fazer para Caruaru, eu vou ter que me inscrever lá no concurso para o polo de Caruaru, que está aqui, ó, minha cadeia aqui, Pernambuco, Caruaru. E o detalhe é que eu vou ter que fazer a prova ou em Caruaru ou, então, em Recife. Eu não vou poder fazer a prova em São Paulo, porque a partir do momento que eu escolho a minha polo, eu necessariamente já tenho a cidade de realização definida. Nesse caso aqui, ou vai ser Caruaru, ou vai ser Recife, a César Rio, que vai definir. Isso é diferente, olha só, mais um benefício aí da tecnologia da informação, tá? Isso é diferente para a tecnologia da informação, tá? Isso porque, se eu sou, por exemplo, vamos supor aqui que eu sou de Porto Alegre, que tem vagas de tecnologia da informação. Tem 60 vagas no total. Mas, eu quero aumentar as minhas chances de ser aprovado no concurso. Então, eu vou me inscrever para Brasília, onde a oferta de vagas é de quase mil. O detalhe é que, no concurso, na parte de tecnologia da informação, eu posso fazer o seguinte. Eu estou residindo em Porto Alegre, me inscrevo para o polo de Brasília, mas a realização da prova eu vou poder fazer em Porto Alegre. Porque, no momento da inscrição, para quem vai fazer tecnologia da informação, escolhe a polo que vai concorrer, mas também escolhe a cidade de realização da prova. É isso que está no edital. Então, mais uma vantagem, né? Quem é da tecnologia da informação pode fazer a prova em qualquer uma dessas cidades aqui e concorrer em qualquer um desses polos. Mais uma vantagem aí. Então, quais os pontos até agora? Menor concorrência é um. Maior oferta de vagas em cidades onde a gente teve menor oferta de vagas para a área comercial. A possibilidade de fazer a prova em uma cidade que seja mais próxima da sua, se não a sua própria cidade. E aí a gente chega num ponto que é importantíssimo, tá? Que é em relação ao conteúdo. Porque tecnologia da informação tem uma prova que é diferente da prova da área comercial. Pelo menos na parte de conhecimentos específicos, tá? Porque a parte de conhecimentos básicos, que a gente tem em português, matemática financeira, probabilidade estatística e comportamentos éticos e complais, e isso está presente nos dois cargos. Mas a parte de conhecimentos específicos, tá? Isso é diferente. Na área de tecnologia da informação, a gente tem tecnologia da informação, que vai aqui do item 1 até o item 15, além de ter também conhecimentos e comportamentos digitais, que é a novidade aqui no concurso da caixa. Então, assim, né? Eu estive em live no canal do Direção, onde a gente fez toda uma análise em cima do edital, e professores da área de tecnologia da informação analisaram o conteúdo que está presente aqui no edital de tecnologia da informação. E segundo eles, tá? Uma pessoa que está começando a estudar agora, se ela se dedicar, se ela tiver um tempo bom de estudos, ela consegue resolver as questões aqui de tecnologia da informação. Ela não vai virar um especialista em TI estudando para esse concurso, mas ela vai ter a base necessária para conseguir ser aprovada nesse concurso na parte de tecnologia da informação, se ela se dedicar, se ela estudar, se ela encarar isso como uma disciplina e conseguir a aprovação, que é o mais importante, tá? Então, dada a menor concorrência, dada a possibilidade de escolher outras cidades, acaba se tornando mais vantajoso para algumas pessoas, talvez, estudar para tecnologia da informação. Quem já tem base na área de TI, mais ainda, né? Quem já tem base, esse concurso aí veio muito bom para a tecnologia da informação. Inclusive, tá? O professor Vitor Dalton lá, do Direção Concurso, falou que o concurso da Caixa traz uma oportunidade que é melhor do que o Bloco 2, que estava muito atrativo também na área de TI, para quem é de TI. Então, excelente oportunidade, tá? A carreira na Caixa, o salário inicial é o mesmo, somando todos os benefícios ali, a gente tem uma remuneração que chega próximo de R$ 7 mil, e a possibilidade também de fazer carreira na área de TI lá. E, além disso, mais um ponto, tá? Como a matéria, ela veio dividida em conhecimentos específicos, em conhecimentos e comportamentos digitais também, talvez a pessoa, né, ela possa focar mais nessa disciplina que tem conceito de administração, que tem conceito também de tecnologia da informação, para garantir próximo das cinco questões que vão estar presentes aqui e diminuir o que ela precisa conseguir tirar aqui na matéria de tecnologia da informação, tá bom? É uma possibilidade também. O ponto é, tecnologia da informação é uma matéria que, com certeza, é complexa. Então, quem for tentar estudar por conta, todos esses pontos aqui, né, tentar seguir a sequência do edital, tal como está aqui, segundo o nosso professor especialista em TI, lá do Direção Concurso, o candidato, ele vai ter algumas dificuldades, tá? Porque a maneira como os conteúdos foram ordenados aqui no edital, elas não foram feitas, essa ordenação não foi feita para seguir uma melhor maneira didática de passar o conteúdo, tá? Então, por conta disso, é importante vocês terem um professor que conhece a tecnologia da informação e que consegue passar esse conteúdo de uma forma didática, tá? E também recomendo o seguinte, pessoal, se vocês forem fazer para a área de TI, ou se não forem fazer, tem que decidir o quanto antes, né? Não dá para deixar essa decisão muito para frente, porque a cada dia que passa, é um dia que a gente está mais próximo do edital, é um dia menos de estudo. Então, assim, dá para encarar? Eu acho que dá para encarar, mas tem que ter tempo, tem que ter dedicação, e tem que ter um material de qualidade para a tecnologia da informação, porque a disciplina é difícil, e vocês vão precisar aí de um professor que sabe passar esse conteúdo com qualidade e de maneira didática, para que vocês não virem especialistas em TI. A ideia não é essa. A ideia é que vocês consigam lá na prova resolver essas questões e conseguir aprovar. Lembrando que são 30 questões de tecnologia da informação e o candidato tem que acertar, eu não diria 15, né? São 30 de tecnologia da informação mais 5 de conhecimentos e comportamentos digitais. Totalizam 35 questões. Dessas 35, o candidato tem que acertar pelo menos 18 questões para não reprovar em conhecimentos específicos. Aí, ele poderia, por exemplo, gabaritar conhecimentos e comportamentos digitais, acertar as 5 questões, e só necessitaria acertar 13 questões das 30, né? Que a gente vai ter em tecnologia da informação. Então, percebam que ele pode até tirar menos que 50% de tecnologia da informação, desde que ele vá muito bem em conhecimentos e comportamentos digitais. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar aqui nos comentários, o primeiro comentário fixado e também na descrição, o nosso curso lá do Direção para a tecnologia da informação do professor Arnaldo, que é um especialista na área e que, com certeza, para quem estudar lá com direção vai estar bem acompanhado, porque ele vai passar aí tudo o que vocês precisam saber para conseguir chegar muito bem na prova, inclusive, né? Quem nunca estudou para a área de tecnologia da informação. Tá bom? Um abraço para todos vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.